Oh meu senhor, hoje eu tanto lhe agradeço Oh meu senhor, sou feliz na minha vida Oh meu senhor, quando eu cheguei no limite Eu encontrei no senhor minha saída Dê o perdão ao senhor dos meus pecados Eu encontrei no senhor o meu amigo Vem que a paz e a vitória de um homem Se multiplica recaminhando contigo Oh meu senhor, eu já apontei na vida Reconheço o quanto fui pecador Mesmo assim, nos momentos mais difíceis Eu sempre tive a proteção do senhor Põe agora que eu já conheço a palavra Tão decidido fiz minha vida mudar Se é uma bênção escrever em seu louvor A minha glória é pra o senhor poder cantar Foi importante enxergar os meus limites Pois nos limites a minha vida mudou Foi nos limites que o meu senhor Jesus Cristo Me aceitou, me protegeu, me amparou Quem se arrepende e se apega firme com Deus É uma certeza que você buscou a luz Porque as vitórias que acontecem na vida É só por Deus e é pra quem anda com Jesus É uma certeza que você buscou a luz Minha violência ungida Minha violência ungida, suas cordas são macias Desce de Deus a unção e a igreja contagia As bênçãos são derramadas até nas almas mais frias Satanás pode ir correndo, de medo fica tremendo E lá de longe é que ele espia Quem estava com a língua presa nesta hora Glória solta Quem chorava de tristeza, alegria agora volta O fogo do Espírito Santo, as correntes hoje solta De você que aqui esteja Com dúvida e aspereza Venha, Jesus não demora O Espírito é que revela a verdade santa e pura Deus não ama o pecado Deus não ama o pecado Mas ama as suas criaturas Às vezes ele nos prova É com amor e com ternura Pra não vivermos no erro, recair em desespero, faz tremler nossa estrutura A igreja diz amém e aceite Jesus agora, vai ser um coral de anjos louvando ao rei da glória Quem for frio que se esquente ou então vai ficar de fora Visto vem buscar seu povo, subiu mas volta de novo e Deus vai já sabe a hora A igreja diz amém e aceite Jesus agora, vai ser um coral de anjos louvando ao rei da glória Deus me deu o dom de cantar e de tocar violão Sou escolhido e ungido pelo Senhor Sobre meus braços a minha viola chora Vou levando alegria, pregando a mensagem de amor Sou o violeiro de Deus, eu nasci, foi para adorar Louvando com o avião de Jesus vou sempre falar Jesus é fiel, é amigo, foi Ele quem me escolheu Obrigado, meu Senhor, pelo dom que Ele me deu Me agradeço, meu Senhor, pelo dom que Ele me deu Senhor Jesus Senhor Jesus, venha agradecer-lhe por tudo que tens feito Pela vida, pelo dom que me deste Ó Senhor, por onde eu passar, eu irei levar esta mensagem através desta viola Muito obrigado, Jesus Muito obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Sobre o violeiro de Deus, eu nasci, foi para adorar Louvando com o avião de Jesus vou sempre falar Jesus é fiel, é amigo, foi Ele quem me escolheu Obrigado, meu Senhor, pelo dom que me deu Me agradeço, meu Senhor, pelo dom que me deu Sou o violeiro de Deus 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 Sou um sujeito tão insignificante Mas que porém a palavra não cai ao chão Deus me escolheu pra fazer a sua obra Pra isso eu tive que deixar o meu sertão Algum milagre eu jamais irei fazer Quem faz é Deus, aprenda isto, meu irmão Mas é a fé que faz um comedor de amor Se ajoelhar em Deus ouvir sua oração Três milhões de pessoas em um evento Nunca se viu neste mundo se ajuntar Mas quando Deus, o Deus da Bíblia determina Ninguém no mundo jamais pode duvidar Por estas provas que meu Deus está mostrando Sinto na alma que essa história vai mudar Quem sabe agora, perseguidores da obra Me deixem quieto pra o meu povo abençoar Muitos leprosos nesta obra são curados Muitas pessoas da sargenta já saíram Muitos aidéticos exames constataram Que aquele vírus do seu corpo já saiu Reis paralíticos estão de bem com a vida Recuperados da cadeira desistiu Quem era cego e agora está enxergando Para este mundo inteiro Para este mundo inteiro Deus colorei Esses milagres me faz levar as pancadas Dessas pancadas nem Jesus pode escapar Infelizmente existem certas pessoas Que não quer ver o ser humano prosperar Eu não desisto, sou um soldado de Deus Fui escolhido e por ele eu vou lutar E as machadadas que se armaram contra mim Jamais farão a minha fé se abalar Eu não desisto, sou um soldado de Deus O som da viola que acaba de chegar Mostrando a simplicidade no seu jeito de louvar Na cidade ou na roça, não importa o lugar Seja dia ou a noite, a viola vou pontear Pra Jesus eu bato palma, canto moda de viola Pra ele toda honra, pra ele toda glória Eu preservo a doutrina e a nossa tradição Sou caipira de Cristo a pessoa nesta geração Música 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 Esse talento tão lindo, Jesus me entregou Música 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 As leis de Deus Só precisamos a palavra obedecer Na paz de Deus e em nome de Jesus Cristo Só maravilhas você tem pra receber Pois quem caminha com Jesus está na glória A mão de Deus pra você vai se estender Pelo que eu vejo que acontece neste mundo É o fim dos tempos que na terra está chegando Muitas pessoas eu vejo despreparadas Destraviadas e até se blasfemando Vários sinais nós vemos todos os dias Quanta maldade é muita gente chorando Ainda temos a chance de nos salvar Pois Jesus Cristo com certeza está voltando A nossa vida eternamente lá no céu É só você quem pode determinar Nessa passagem que temos aqui na terra Precisa muito com Jesus nos apegar Pois nosso mestre é a única saída É a razão até do nosso respirar Eu ser humano que pra ele se entrega Na eternidade é lá no céu que vai morar Um ricaço fazendeiro chamado rei do sertão Era um homem inteligente Era um homem inteligente de grande percepção Sua escola foi a vida, seu diploma foi o chão Não herdou sua riqueza, conquistou com as próprias mãos Tinha um filho arrogante que nunca quis trabalhar Era muito vaidoso, tinha um dom de humilhar Passava a noite na farra, gostava de se gabar Dinheiro não é problema, o meu pai pode pagar Um dia o velho falou Veio de tudo pra você Mas foi muito orgulhoso Não soube reconhecer Sei que tô no fim da vida Não vou demorar morrer Mas antes de ir embora Seu futuro eu vou prever Quando fica na miséria Todos vão te abandonar Vai se ver em desespero Vai tentar se matar Lembra da casinha velha Que tem depois do pomar Lá pendurei uma corda Pra você se enforcar Depois que o velho morreu E a fortuna se acabou Já vivendo nessa jeta Um dia ele se lembrou Foi até na casa velha Pra fazer o que o pai falou Pôs a corda no pescoço E pra morte se atirou Quando ele deu o pulo Tudo desabou no chão Foi caindo tanto ouro De um falso alçafão Tinha um bilhete dizendo Filha, aprenda a lição Espero que você seja Um novo rei do sertão Pela fé que tenho em Deus Vou dar meu depoimento Jesus Cristo é o caminho É o nosso livramento Muito obrigado meu Deus Pela voz e o meu talento A fé alimenta A fé alimenta minha alma E pra manter a minha calma Deus me deu entendimento Jesus Cristo aqui na terra Deixou-se os mandamentos Estão escritos na Bíblia Pra não ter esquecimento E neles ficaram E neles ficaram claros Os nossos procedimentos Quem seguir outros caminhos Vai semear os espinhos Pro seu próprio ferimento Que igual nossa própria sombra Acompanha os movimentos Deus está presente em tudo Sabe até meus pensamentos Tudo bem que praticamos Pra Deus é um alimento Quem faz o bem Ganha seu ponto No dia do grande encontro Na hora do julgamento Os olhos de Deus monitoram Todos nossos segmentos É um satélite divino Fazendo rastreamento A lei divina é perfeita Jesus Cristo é cem por cento Quem querer a salvação Na Bíblia tem a lição Pra o nosso arrependimento Para quem não conhece uma verdadeira E abençoada moda de viola Começa mais ou menos assim Eu nasci dentro do mato Fui criado no sertão Não existia energia A luz era lambião Não usava telefone Nem tinha televisão O sertanejo cantava Com viola e violão Eu só ia na cidade No dia da eleição Não conhecia a maldade Era limpo o coração Minha vida era pura Ninguém colocava a escura No caboclo do sertão Um dia chegou um crente Trazendo a Bíblia na mão E falou do reino de Deus Do plano de salvação Se você me entendeu Por favor levante a mão Aceite a Jesus Cristo E serás livre da condenação Eu fui o primeiro homem A fazer a decisão Ergui os olhos pros céus Pedi pra Deus o perdão Tua sendeira me tremeu O velho homem morreu Caí de joelhos no chão Aquele homem falou Me dá um pedaço de chão Preciso fazer uma igreja A casa de oração A resposta eu lhe dei Tudo está em suas mãos Ele marcou o terreno Começou a construção Na terra ele tinha ajuda Do céu tinha proteção A cobertura era capim O piso era o chão Pois só glória que desceu Muitas vidas converteu No dia da inauguração Hoje moro na cidade No meio da multidão Não quero fazer juízo E nem discriminação Eu não sou contra o progresso Sou contra a corrupção Lá na nossa igrejinha Ninguém falava mal do irmão Ninguém tirava o pastor Nem fazia divisão Todos dizimavam e ofertavam Gostavam de oração Se eu pudesse eu voltava Pro lugar onde morava Que saudade do meu sertão Não vou fazer juízo Não vou fazer juízo Eu não sou contra o progresso E nem discriminação No meio da multidão A CIDADE NO BRASIL Foi lá em Minas Gerais que este fato aconteceu Um ricaço fazendeiro, tirando e também ateu Dominado pelo diabo, não acreditava em Deus Tirar a vida de um homem era um desejo seu Logo correu a notícia que acabou de chegar Um missionário valente que veio evangelizar Chegava de casa em casa pro evangelho pregar O fazendeiro esperou pro missionário matar No outro dia seguinte o missionário chegou A casa do fazendeiro, o de casa ele gritou O fazendeiro indiabrado, o seu revólver e sacou O peito do missionário, aquela arma montou De dentro de sua casa, o seu filhinho gritou A pai não mate esse homem, foi Deus quem a que mandou Com os gritos do menino, o seu revólver e derrubou Seu filho sudo e mudo, na hora o filho e falou O fazendeiro chorando, o missionário abraçou Chorando arrependido do erro que praticou Assustado do milagre que nosso Deus realizou Dobrou seu joelho em terra e Jesus ele aceitou Diz um ditado que uma madeira torta Corre torta e sem ninguém pra endireitar Até envelhece e ficar sozinha na mata Qualquer um pensa que só serve pra queimar Com essa madeira eu comparei minha vida Mas precisava alguma coisa eu construí Destraviado e até embalado nas bebidas Fui me acabando e comecei a destruir Pensando bem madeira torta tem valor Nem aproveito pra qualquer um enxergar Porque existe o maior dos carpinteiros Qualquer madeira ele consegue endireitar E o carpinteiro que eu falo neste momento É experiente nele eu tenho muita fé Madeira torta tem valor Madeira torta ele conserta direitinho É o nosso mestre é o meu Jesus de Nazaré Jesus Cristo é o nosso mestre é o nosso rei Glória ao meu Deus 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 É só vitória, é a presença de Jesus Vivia na ignorância, era escravo do pecado Por não conhecer a Deus, eu estava condenado Hoje eu sou liberto, minha vida Jesus mudou Não vivo mais no passado, Jesus me transformou Nova criatura sou Nasci de novo, nasci de novo Todo homem precisa nascer de novo Nasci de novo, eu nasci de novo Na água e no espírito, eu nasci de novo Nicodemus era um homem, príncipe do judeu Mas a noite foi ter, como filho de Deus Como pode eu já velho, de novo ter que nascer Jesus, crespo de sangue e poder Na água e no espírito, todo homem tem que nascer Nasci de novo, nasci de novo Nasci de novo, nasci de novo Todo homem precisa nascer de novo Nasci de novo, nasci de novo Água e no espírito, eu nasci de novo Ouvindo uma história de um rico fazendeiro Que não teme a Deus, pois tinha muito dinheiro Ali naquele lugar, uma grande seca passou Fazendeiro perdeu o trigo e a soja o sol queimou Fazendeiro ficou irado quando no campo chegou Vendo a lavoura perdida, começou a blasfemar Com um revólver na mão, para Deus desafiar Se aqui chegar agora, com ele vou me acertar Tenho aqui o meu revólver, nele vou descarregar Sobre ele a mão de Deus, logo começou a pesar Fazendeiro ficou mudo e começou a afundar Com um revólver na mão, para sempre vai ficar Hoje ainda está vivo, parece querer falar Onde isto aconteceu, ali ninguém pode chegar Transformado numa estátua, ficou naquele lugar O homem brincou com Deus, com Deus não pode brincar Com o nosso Deus não brinca, não vamos dele zumbar Muitos desafiam a Deus, mas é triste o seu viver Deus coloca no inferno, porque ele tem poder Não vamos brincar com Deus, porque podemos morrer Correndo em busca, da minha felicidade Apesar de um pouco tarde, eu vi tudo mudar As vitórias que eu sonhava, obter em minha vida Em Jesus tive a saída, minha paz pude encontrar Jesus Cristo é o poder, nele eu posso confiar Só a ele agradeço, nele eu posso acreditar Em Jesus a gente encontra Toda a felicidade Em Jesus a gente encontra O amor e a bondade Em Jesus a gente encontra Toda a nossa proteção Em Jesus a gente encontra Para sempre a salvação Jesus Cristo é o nosso mestre Nossa única saída Ele é a nossa paz E toda a glória desta vida Em Jesus a gente encontra Toda a felicidade Em Jesus a gente encontra O amor e a bondade Em Jesus a gente encontra Toda a nossa proteção Em Jesus a gente encontra Para sempre a salvação Para sempre a salvação Jesus Cristo é o nosso mestre Nossa única saída Ele é a nossa paz E toda a glória desta vida O amor e a bondade O amor e a bondade A Haus Shek Eu não sei o dia, eu não sei a hora Eu sei que vou embora pra não mais voltar A esposa vai, meus filhos também Pra Jerusalém com Jesus morar Mamãe também vai, papai já está lá Titia não sei, titio vai ficar Se não converter e se batizar Falei de Jesus com amor e carinho Vovô aceitou um depois de velhinho Vovó já é salva, faz muitos anos Está caminhando este mesmo caminho Prepara, irmão, também pra subir O lugar dos crentes não é aqui É o lado do pai onde o filho está No dia final nós encontramos lá Eu já estou vendo a minha chegada Os anjos descendo a escada em Betel Estou preparando a minha jornada Serei premiado com lindo troféu É a recompensa da perseverança É a esperança de um crente fiel A linda coroa por Deus prometida Que será entregue ao entrar lá no céu Queridos irmãos, que grande alegria Será nesse dia Quando eu lá estiver Irei encontrar alegria e contente Os antecedentes, os heróis da fé Abraão, Isaac, Elias, Eliseu Moisés e Argeu Adão e Noé, Moisés e Gidão Maria e José Quero ver meu Jesus Pra ver como ele é Música Eu quero estar com Jesus Pra sempre em minha vida Só nele eu encontrei guarida E paz pro meu coração Hoje eu vivo feliz Com tanto amor e carinho Jesus é meu grande amigo Nunca me deixa sozinho Com ele eu vivo feliz Com ele eu vou caminhando Sorrindo e cantando pelo caminho O grande amor de Jesus Agora me faz mais viver Por tudo que ele me fez Por tudo que ele me fez Eu preciso agradecer Sei que eu não merecia Seu perdão, seu querer Me tirando do pecado De onde eu estava a sofrer O que ele fez por mim Jamais terá fim Não vou me esquecer Quero louvar o seu nome Falar do seu grande poder Se ele me tirou das trevas Pro mundo quero dizer Jesus é a vida eterna Para o homem renascer Jesus é a vida eterna Para o homem renascer Se você está sofrendo No pecado a gemer Pois Jesus está aqui esperando por ti É só querer O coração é uma porta Para Jesus Cristo entrar O coração é uma porta Para Jesus Cristo entrar Se você abrir pra ele Ele vai te transformar Ele é a solução, isso eu posso afirmar Ele mudou minha vida, e a sua também vai mudar Ele perdoa o pecado, e o pecador ele quer salvar Ele é a solução, isso eu posso afirmar E pensamos em desistir, quando a luta se torna difícil Parece não ter mais fim, e chorando a gente pergunta Oh meu Deus, o que fiz pra sofrer tanto assim? Na vida há muitos desafios, mas nós temos que seguir No caminho há muitos espinhos, não podemos resistir E eu também já passei por prova, não foi fácil, mas venci E a vitória que eu tenho pra mim Olha irmão, escute este conselho Destino eu deixo pra você, só existe um Deus verdadeiro Chame por ele, pra te socorrer Nos momentos difíceis da vida Ele sempre está presente Bem até você vai vencer Não acredito que existe outro Deus Só acredito no meu Deus E não em outro, pois o meu Deus que eu sirvo é poderoso É verdadeiro e protege o seu povo Dizem que existem outros deuses por aí Mas na verdade é tudo imaginação Uns são de barro e outros são de papel Uns são vendidos e outros vão pra exposição Pois muitos vendem elogiando a pintura E outros compram por despertar atenção O que é de barro tem que ter muito cuidado Pode cair e se despedaçar no chão Quantas pessoas vivem ainda na mentira São enganados por falsa interpretação Pois acreditam numa estatua de barro De cimento, areia e areião Imagem esta que não tem nenhum poder E por aí só andam de mão em mão E quando velha ela é jogada fora E com certeza seu destino é o lixão Por causa delas muitos não querem Jesus Que pelo homem foi a crucificação Lá no Calvário ele derramou seu sangue Então é nele que alcançamos a salvação Não adianta se idolatra num desenho Uma figura com o nome de Jesus Não adianta se idolatra num desenho Se não foi ela que sofreu por nós na cruz Não adianta viver chamando por ela Quando na angústia você se encontra sozinho Não adianta adorar e acender vela Se ela não vai iluminar o teu caminho Foi só Jesus o Filho do Deus bendito Que pelas almas um preço caro pagou Pois veio ao mundo fazer o que estava escrito Dar sua vida pra salvar o pecador No braço desta viola Ouça o que eu vou falar Ao escrever estes versos A vocês eu confesso que comecei a chorar Havia uma fazenda Um casal de fazendeiros muito ricos E ateus Que de Deus não quiseram acreditar Mas nem sempre a gente entende Quando este Deus quer trabalhar De repente naquela fazenda Tudo começou a mudar Através do seu Filho E de sua perseverante oração Que o plano de salvação Chegou naquele lar Meus queridos irmãos É no repique desta viola E esta história eu vou contar Eu vou contar uma história De um fato que aconteceu Um casal de fazendeiros Completamente a Deus Não aceitava o Evangelho Não acreditava em Deus Dizia em alta voz O dinheiro aqui pra nós Vale mais do que este Deus O tempo foi passando E começaram a preocupar A riqueza foi aumentando Sem ter para quem deixar Vamos ter o nosso Filho Pra que possa errar Toda riqueza que temos Se por acaso morrermos Temos para quem deixar O Filho que eles queriam Em pouco tempo chegou O herdeiro da família Foi Deus quem providenciou O menino foi crescendo No evangelho interessou No evangelho interessou Foi providência de Deus Para aquele casal ateu Salvação ali chegou Aquele jovem estudava Para um dia ser doutor Mas o que ele desejava Era servir ao Senhor Os seus pais não aceitavam Que ele fosse um pregador Tirou ele do conforto Preferia um pelo morto Do que ver um bastou Certo dia o casal ali Foi surpreendido Por um cruel marginal Um homem desconhecido Deus me brate todo o mal Só ele salva os perdidos Naquele instante Naquele instante o ladrão Jogou sua arma no chão Chorando, arrependido No momento o seu filho Da igreja estava chegando Sempre quando ele chegava Em casa ele entrava orando Senhor salva os seus pais E quem está nos visitando Foi grande a emoção Deus salvou sua família E salvou também O ladrão Acordo de manhã cedo Como o cantar do meu galo Eu sou um peão de Cristo E é com ele que eu falo No laço eu sou certeiro Vigiando eu não me ralo Quando a féria é perigosa Derrubo só num pialo Sou um peão convertido E o tal do inimigo Faço cair no cavalo Na minha vida de crente Não precisa de segredo Eu noto quem tá na frente Não caio no atoledo No treino do meu Jesus Eu tenho que chegar cedo Se o adversário me beija Se some roendo os dedos Ele não veja a saída Suas forças são vencidas Vem me morrendo de medo Eu de Cristo é treinado Para vencer a batalha Sua espada é a Bíblia E a fé é sua medalha A obediência é o laço Que joga e não engalha A sua fama tão boa Cresce e logo se espalha Ele toma qualquer fera A laçada ele não erra É certeira e não falha Jesus gosta de peão Convertido e obediente Que cumpre as suas ordens Para ser bem competente Ser puro e ser fiel Fala a verdade e não mente Que mostre pro inimigo Que é corajoso e valente Que não tem medo de nada Suas forças são dobradas Entra na luta e vence Você é um comerciante Você é um fazendeiro Você é um industrial Você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo Tudo que você quiser Só não compra a salvação Que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco Sua vida está no mar Você entra em seu carro Saia toda disparada Só não pensa que um dia Vai finar esta jornada E não tem a salvação Que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro Mas no celular não tem luz Você compra tantas coisas Quero ver o bom pra Jesus Jesus Cristo não se compra Porque ele é um comprador Porque já comprou bem claro Com seu sangue o seu amor A Bíblia diz que é difícil Um rico entra no céu Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém se o homem rico Com Jesus se consertar Ele há de Deus o perdão E no céu vai descansar Seu Francisco um doutor Que sempre se dedicou Para as vidas salvar Dentro do seu consultório Eram tantos relatórios Dava pra se admirar Os diplomas na parede Ele era competente Na prática e na teoria Tudo saia perfeito O cliente satisfeito E ele se engrandecia E ele se engrandecia Mas um dia sucedeu O doutor adoeceu De um mal que não tem cura A muitos ele curava E enfermo agora estava Parecia uma loucura Ele era um homem bom Mas foi triste Mas foi triste a situação Foi cruel a sua sorte Agora com o vírus da AIDS Vindo a felicidade Estava à beira da morte Já perdida a esperança Chorava feito criança Ele gemeia de dor Sua alma angustiava E ele se perguntava O porquê de tanto horror Mas na hora da visita O seu olhar logo Fita no rosto De um cidadão Que risonha Ali chegava Uma bíblia carregava Era um crente Era um irmão Com licença seu doutor Mas foi Deus quem me mandou Vir aqui pra te dizer Se a ele aceitar Por você eu vou orar É somente nele crer Doença grande ou pequena Pra ele não é problema Ele é o sarador Ele levanta o caído Da vitória ao oprimido Pois é doutor dos doutores Seu Francisco entendeu Que era a mão de Deus Que sobre ele estava Com os olhos cheios d'água Pro irmão assim falava Eu quero me consertar Eu pensei que era o tal Mas bem maior afinal É o Senhor Jeová Já tô quase sem virtude Mas se Deus me der saúde Sua palavra irei pregar Ao fazer a oração Aquele simples irmão Em língua estranha falou Com poder e autoridade Expulsou a enfermidade Foi em nome do Senhor Quando foi no outro dia Seu Francisco já estava Em sua casa a meditar Jesus Cristo me curou O doutor hoje é pastor E de Jesus vive a falar Jesus Cristo me curou O doutor hoje é pastor E de Jesus vive a falar O doutor hoje é pastor O doutor hoje é pastor Me surfer O doutor hoje é pastor Eu comparo a vida do homem sem Deus Como a folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Sorrível é triste e tão cheio de dor Seus dias tu bate sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre, miserável e só Deus sem pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre, miserável e só Deus sem pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas tão desanimado E um viver tristão, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra cima E assim vou cantando ao deixar o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre, miserável e só Deus sem pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre, miserável e só Deus sem pecar Um ricasso fazendeiro Chamado rei do sertão Era um homem inteligente De grande percepção Sua história foi a vida Seu diploma foi o chão Não errou sua riqueza Conquistou com as próprias mãos Tinha um filho arrogante Que nunca quis trabalhar Era muito vaidoso Tinha um dom de humilhar Passava a noite na farra Gostava de se gabar Dinheiro não é problema O meu pai pode pagar Um dia o velho falou Dei de tudo pra você Mas foi muito orgulhoso Não soube reconhecer Sei que tô no fim da vida Não vou demorar a morrer Mas antes de ir embora Seu futuro eu vou prever Quando fica na miséria Todos vão te abandonar Vai se ver em desespero Vai tentar se matar Lembra da casinha velha Que tem depois do pomar Lá pendurei uma corda Pra você se enforcar Depois que o velho morreu E a fortuna se acabou Já vivendo nessa jeita Um dia ele se lembrou Foi até na casa velha Pra fazer o que o pai falou Pôs a corda no pescoço E pra morte se atirou Quando ele deu pulo Tudo desabou no chão Foi caindo tanto ouro De um falso alçapão Tinha um bilhete dizendo Filha, aprenda a lição Espero que você seja Um novo rei do sertão Filha, aprenda a lição Filha, aprenda a lição Filha, aprenda a lição Filha, aprenda a lição Filha, aprenda a lição